O interruptor E-Casa 4x4, com 4 botões e 2 tomadas, é um dispositivo de automação residencial que oferece praticidade e comodidade ao controlar suas tomadas e iluminação em único interruptor. Serve para vários lugares, como sala de estar, cozinha, banheiro, etc. O interruptor tem painel de vidro touch 2.5D para deixar seu ambiente mais elegante e tecnológico. Na caixa você vai encontrar um manual e um interruptor touch inteligente. Antes da instalação, certifique-se de que a energia está desligada. Coloque o fio neutro na entrada N do interruptor e a fase no L do interruptor. Não ultrapassar potência de 1000 watts por circuito ou 1600 watts por total. Com seu interruptor instalado, aperte qualquer botão por 5 segundos até que a luz comece a piscar. Aperte no botão Mais no canto superior da tela e depois em Adicionar dispositivo. Aperte em Mais e conecte no Wi-Fi. Na interface do interruptor você verá seus 4 interruptores e 2 tomadas. Aqui, nós colocamos a lâmpada no interruptor 1. Você pode ligar e desligar qualquer lâmpada conectada direto pelo interruptor ou pelo aplicativo eCase. O interruptor 4x4 e 2 tomadas da eCase é altamente personalizável, permitindo que você configure a função de cenas dos botões para atender as suas necessidades.